Colocamos ela de uma forma que você pode consultar também pela parte do brief aqui da tabela, você clicando e vai chamar lá em cima, todos os cadastros e fechar aqui com o app, vamos chamar o serviço. Vamos supor que um novo cliente está querendo fazer comenda no estacionamento. Então nós vamos adicionar, por exemplo, pernambucano. Vamos dizer que é R$1,00. Então, na hora que eu dar o OK, coloco ela na tabela e chamar a atualização automática da tabela. Depois que cadastrou um tipo de serviço, nós vamos botar lá para o cliente e cadastrar esse cliente, que é o pernambucano.